Música Decisões são algo que muitos jogos possuem, e geralmente a consequência que vem com essas opções não são definitivas, e muitas vezes você pode voltar atrás em certas escolhas, não para os jogos deste vídeo. Hoje resolvemos trazer jogos que levam suas decisões bem a sério. Em todos, você deve fazer uma decisão que não apenas é definitiva, como traz grandes consequências ou efeitos que serão refletidos em todo o seu jogo futuro. E algo que todas essas decisões tem em comum é, uma vez que tenham sido feitas, você não pode voltar mais atrás. Lembrando que se gostou, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Alguns jogos não possuem apenas decisões definitivas, como consequências bem altas que vem com essas escolhas. Um exemplo perfeito para isso, que já mencionamos no canal, vem do jogo NieR, em que no final do game você poderá escolher apagar todo o progresso do seu save, para conseguir salvar uma personagem, que por sinal, também esqueceria que seu personagem existe, já que sua memória seria apagada. Ficou claro para os desenvolvedores que jogadores estariam dispostos a sacrificar seus jogos por um personagem que gostavam. Mas será que estes mesmos jogadores seriam capazes de apagarem seus saves por outro jogador que eles nem conhecem? Bom, esta pergunta foi feita pelos mesmos desenvolvedores quando lançaram o jogo NieR Automata, uma sequência para o que já havia se tornado uma série de jogos. Neste jogo, em um dos finais alternativos, seu último desafio é vencer um minigame que aparece durante os créditos, em que sua nave deve atirar nos nomes dos desenvolvedores enquanto desvia de vários projéteis na tela. Este desafio, que inicialmente possui uma dificuldade razoável, lentamente vai ficando cada vez mais difícil, até chegar um ponto que vai parecer ser impossível vencê-lo. Sem falar que toda vez que você perder, o game vai começar a te fazer perguntas tristes, para deixar seu astral ainda mais baixo, nas vezes que você tentar continuar. Chegando até o ponto de questionar se jogos são coisas bobas. Felizmente, cada vez que a tela de game over aparece, além das mensagens tristes, constantes, vão surgir frases de jogadores reais que terminaram o jogo tentando motivar você a continuar jogando até o fim, para conseguir assistir o final. Após morrer várias vezes, para o que parece ser um desafio impossível, você vai receber uma transmissão nova. É importante ressaltar que isso só acontece no seu jogo, caso você esteja jogando online. Assim, o jogo vai te contar que um jogador ofereceu ajuda a você, inclusive mencionando o nome de usuário. Se você aceitar, mais naves aparecerão, simbolizando a ajuda dos jogadores, e essas ficarão rodeando sua nave, tornando-a invencível. Sem falar que você passará a ter muito mais poder de fogo. Após você finalmente vencer, irá aparecer uma cena mostrando o verdadeiro final do jogo. E após isso, o game vai perguntar se você quer dizer algo para jogadores que forem passar pelo final do jogo, e estiverem tendo dificuldades para vencer o último desafio. Você poderá definir uma resposta através de frases prontas em inglês. Para então, suas palavras serem lidas por um jogador que passar por este trecho no futuro. Mas não é só isso. O game então vai te perguntar se você quer ajudar um jogador aleatório que está precisando de ajuda, com a consequência de que todo o seu save atual será deletado para sempre, caso você resolva fazer esta boa ação. Este sacrifício que pode ser feito por qualquer jogador que chegou ao fim do jogo, é refletido para todos os jogadores que estiverem tendo dificuldades com o último desafio final, e que poderão, por causa de você, receberem o sinal de oferta de ajuda. Assim, como um jogador abriu mão de seus saves para ajudar você a chegar ao fim do game, você pode fazer o mesmo por outra pessoa após ter sido ajudado. Todo o seu save atual será deletado para sempre. Todo o seu progresso irá para o zero, e você terá que começar o jogo desde o início, como se nunca tivesse jogado. Sem falar que o jogo vai te relembrar de todos os lados negativos desta decisão definitiva. Do you still wish to rescue someone? A total stranger, in spite of this, the person you save will be selected at random. As a result, this person, who cries out for help even as we speak, may be someone you intensely dislike. Do you still wish to help? You worked so hard to unlock debug mode and chapter select, but they will no longer be available to you. Do you still wish to help? You may not receive thanks for your efforts. Some may say that your efforts are purely for show. Do you still wish to help? And you are truly, truly sure about this? Very well. In exchange for all of your data, I will convey your will to this world. De fato, chegar a este ponto do jogo não é algo simples, já que para conseguir este final, você deve assistir quatro finais do jogo, e alguns desses finais requerem que você jogue o game novamente, fazendo com que a esta altura, você já deve ter pelo menos jogado o jogo três vezes. Sem falar que todo o seu progresso também lhe deu a capacidade de acessar qualquer capítulo do jogo, a qualquer hora, e uma sala especial em que você pode enfrentar vários inimigos para praticar combate. essas vantagens são perdidas com esta decisão. De fato, assistir todo o progresso que você fez no jogo sendo apagado na frente dos seus olhos, não é algo legal, mas compensa pela experiência que você vai trazer à outra pessoa. E meu nome é Sá, e gostaria de dizer aí a todos que estão vendo este vídeo. Abraço! Obrigado! Obrigado!